O povo aeiro está de volta em Serra Calhada e o Nordeste e o Brasil estão a crescer pra mim. O Nordeste, o Centro-Oeste, o Norte do país, todos nós temos o direito de comer do mesmo pão, de ser a mesma qualidade de comida, a mesma qualidade de educação. O senhor se emocionou falando de como era o tratamento do Nordeste em relação ao Sul. Esse mesmo princípio eu quero aqui também. Eu quero tratar todos os prédios de forma igual. Por isso que eu quero desenvolver o interior. E pra desenvolver o interior, eu quero fazer a duplicação da BR-232 até a Serra Calhada. O Lula está de volta, gente! Ele vai cantar! É ele, Danilo Cabral!